Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 27 de maio, segunda ou semana de feriado e também de muita informação importante para todos que são aposentados e pensionistas. Eu trago hoje novidade aqui para vocês nessa manhã de segunda. A semana está apenas começando e já temos novidades para compartilhar com vocês. E eu sei que algumas delas aqui, muita gente está esperando e por isso que eu trago aqui boa notícia também, tá? Eu vou falar a respeito do tão esperado 14º salário NSS para aposentados e pensionistas. Além do 14º salário, eu também vou falar dos pagamentos liberados hoje, dia 27 de maio de 2024. E também, né, gente, eu vou estar trazendo algumas informações importantes, pronunciamentos do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou trazer aqui para vocês também uma informação nova que saiu e que pode impactar, é claro, os aposentados. Então, novidade é o que não falta e se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo por nada. Então, assista ao boletim informativo aqui do Alô NSS, aprecie bastante. Dúvidas vai deixando aí nos comentários que vai ser sempre um prazer, né, estar ajudando vocês e entendendo o que vocês têm mais dificuldade para a gente ir trazendo os conteúdos voltados aí para essa necessidade que você precisa, tudo bem? Então, bem-vindos ao Alô NSS, o canal amigo, parceiro, aposentado e pensionista. O Alô NSS é um dos maiores canais de previdência que existe na internet e todos os dias eu trago o boletim informativo para você. Se você quer ficar por dentro do mundo previdenciário de tudo que impacta a vida do aposentado e pensionista, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo os vídeos e ficar por dentro dos seus direitos, tudo bem? Eu sou Ana Paula de São Paulo, capital, e bora lá para as novidades, gente. Cinco notícias a partir de agora aqui valendo para o aposentado e pensionista. Eu também quero só aproveitar para reforçar, que é importante, tá? Todos vocês aí seguirem nossa página no Facebook. O Alô NSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E lá no Facebook a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então participe por você, para que você possa participar, ficar bem informado, fazer amizades, né? Nós estamos aí fazendo um trabalho bem legal lá também e eu espero vocês lá, combinado? Bom, recado foi dado, agora vamos para as notícias finalmente, vamos para o que interessa, né? Eu vou começar aqui com a charada do dia de hoje, que foi enviado pela Alzira Pereira Monteiro. Alzira, tudo bem com você, meu amor? Eu espero que sim, ela é de Brasília. Um beijo grande a todos de Brasília, um beijo grande para você Alzira, que está aí nos acompanhando no Alô NSS e uma excelente semana, né? Para você aí, para a sua família e para todos que estão acompanhando aqui esse boletim. E a Alzira sabe a importância da charada, porque charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso, participo por você, pela sua saúde mental e faça como a Alzira fez, deixa a charada aqui nos comentários, porque olha quanta gente está assistindo esse boletim hoje. Essa é a quantidade de pessoas que a Alzira está ajudando, né? Trazendo a charada. Então, a charada é sempre selecionada com base em charadas enviadas por inscritos do canal. Então, deixa a charada aí, participa do quadro, deixa a resposta junto, porque sem resposta não tem como ser selecionada, senão ninguém vai saber se acertou ou se errou. Então, para participar, tem que deixar a charada e tem que deixar a resposta junto, tudo bem? Bom, e hoje, a charada selecionada foi da Alzira. Por isso, agradecimento especial para essa querida escrita, que sempre acompanha o Alô NSS e deixa a charada pensando aí na sua saúde mental. Bom, gente, então vamos ver se a gente é certo, que é o que é. A mulher tem na frente e a galinha tem atrás. Responde aí para mim o que será que é isso que a mulher tem na frente e a galinha tem atrás. Vai respondendo aí para mim. Enquanto você tenta acertar, eu vou trazendo aqui as notícias, as novidades. E eu quero falar com quem também não tem margem disponível para contratar empréstimo consignado. Eu sei que muita gente nos procura em busca de empréstimo consignado, só que a pessoa não tem margem. Ela já contratou o que ela podia. Nesse caso, quando não tem mais margem para consignado, a pessoa fica à mercê do empréstimo pessoal. E todos nós sabemos que o empréstimo pessoal é o que tem os juros mais caros, né? Então, a pessoa acaba se endividando ou ficando com uma dívida muito cara. Porém, existem alguns tipos de crédito que são um pouco mais barato do que os convencionais, né? Um deles é o crédito pessoal na conta de luz, é o crédito pessoal Crefaz. Esse crédito pessoal Crefaz, gente, ele é um crédito um pouco mais barato do que os demais créditos pessoais, tá? Porque ele é um crédito pessoal vinculado à conta de luz. Então, para você contratar, o primeiro passo você tem que ser o titular da conta de luz, tá? Se você não for o titular, você vai ter que conversar com o titular para ele financiar para você esse empréstimo. Porque ele é quem tem que assinar, tem que ser os documentos do titular, tudo bem? Então, você pode aí financiar ou você pode fazer a troca de titularidade, né? Passando para o seu nome, já que você que consome aquela energia. Então, você tem que ser titular da conta para fazer o empréstimo. Além de ser titular da conta de luz, tem que ter idade entre 21 e 84 anos. Então, ah, eu tenho 20 anos, não consegue. Ah, eu tenho 85 anos, não consegue. Tem que ser de 21 a 84 anos para Crefaz liberar o crédito. Aí você é titular, tem entre 21 e 84 anos, você tem que ser de um desses estados. E a companhia da qual você é titular tem que ser uma dessas que eu vou citar. Se você é da Bahia, tem que ser da Coelba. Se você é do Ceará, tem que ser Enel Ceará. Se você é de Pernambuco, é a Celpe. Se você é do Rio de Janeiro, Enel Rio de Janeiro. Se você é do Rio Grande do Norte, é a COZER. Se você é do Rio Grande do Sul, é RGE e CPFL. Se você é de São Paulo, é Enel, Electro e CPFL. Então, somente esses estados e companhias de energia elétrica são conveniadas com a Crefaz para liberar esse crédito pessoal e o desconto ir na fatura de energia elétrica. Porque tem que ser conveniado, tá? Então, somente estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Aí, como que funciona o crédito? A Crefaz libera até R$ 1.500, tá? Parcelado, gente, em até 20 vezes de R$ 266, tá? Então, por exemplo, você aí que precisa de dinheiro. Ah, Ana, R$ 900, me ajuda. Então, consegue pegar R$ 900, em 12 vezes de R$ 186, e em até 6 horas o valor já tá na sua conta, tudo bem? Então, você aí que precisa, você pode quitar, inclusive, e se você quitar a qualquer momento antes do prazo, né? E o prazo é curto, é 12, entre 12 e 20 vezes no máximo. Então, você consegue quitar e você elimina os juros, né? Você tem um desconto que pode chegar a 40%, tá? O valor da parcela que fica bom pra você também aparece no ato da simulação. Aqui eu tô dando um exemplo, mas tem diversos tipos de valores e parcelas. Então, ele libera no mínimo R$ 400, no máximo R$ 1.500. Se você pega R$ 400, pode parcelar em 18 vezes de R$ 85, se você pega R$ 500, você pode parcelar em 12 vezes de R$ 114. Ah, Ana, eu peguei R$ 1.000, você pode parcelar também em 15 vezes de R$ 180, né? Ah, Ana, eu peguei R$ 1.500, você pode parcelar em 16 vezes, 18 ou 20 vezes, né? Então, vai aparecer lá as simulações. Mas o máximo que pode pegar é R$ 1.500, parcelado no máximo em 20 vezes de R$ 266,31, tudo bem? Então, quem quiser contratar, eu deixei o link aqui da simulação, você não precisa nem de atendente, você pode fazer isso agora mesmo. É só você clicar no link, se você for o titular, né? E for de um desses estados e companhia que eu citei. Clica no link de simulação, já preenche os dados básicos. Os dados são apenas aqui o seu nome completo, o CPF, data de nascimento, telefone, o WhatsApp, a classificação, que é se você é aposentado, pensionista ou outros, o CEP da sua casa, clica aqui que ao preencher o formulário, autorizo a LDSS a entrar em contato e clica no botão amarelo e continuar. Clicou, ele vai aparecer se tem ou não proposta. Se não tiver, vai dizer lá que não foi localizado proposta para você no momento. E se tiver proposta, vai aparecer lá a proposta para você ver qual que você quer daquela simulação. Você flagga a opção que você quer e clica em continuar e preenche os seus dados que vai aparecer na tela de cadastro. Preenche os seus dados certinho, o endereço, o número, o RG, né? Todos os dados certinhos. Você vai clicar em concluir a proposta, vai receber um SMS da Crefaz com o link dessa proposta para você clicar, abrir, ler, ver se está tudo certinho conforme o que você cadastrou e simulou. E aí você vai finalizar com uma selfie, que é a foto aí do seu rosto, né? Que será a sua assinatura digital para garantir a segurança que é você mesmo que está contratando. E ele vai pedir, claro, o seu documento. Então esteja com o documento RG e CPF em mãos, que ele vai pedir uma foto do documento para comparar se realmente é você, tudo bem? Então, recado dado. Agora vamos falar aqui a respeito do meu ISS+, né? O meu INSS+, gente, ele traz aí o clube de vantagens para você aposentado e pensionista. Esse benefício foi lançado, gente, ano passado e pouca gente comenta ainda sobre ele. Pouca gente sabe que ele existe. E eu acho muito baixo o volume de pessoas que tenham gerado essa carteirinha, porque estamos falando de mais de 40 milhões de beneficiários e só metade chegaram a acessar praticamente ali o serviço. Só que acessaram, mas não geraram a carteirinha, né? Saiu aqui o próprio governo, publicou aqui essa nota, né? Trazendo um pouquinho a respeito aí dos benefícios previdenciários, de como que estava o acesso a respeito a esse benefício. E o clube de vantagens meu INSS+, ele contabilizou 20 milhões, 580 mil, 0,49 aí, acessos desde sua criação, que foi bairro do ano passado. Desse total de 20 milhões, apenas 1 milhão, 234 mil, 932 carteiras foram geradas, né? E aí o que que acontece? Desse 1 milhão de carteirinhas geradas, apenas 551 mil fizeram downloads. O downloads é o quê? É quando você baixa o... Como que eu explico pra vocês? É quando você baixa a carteirinha no seu celular. E por que que geralmente você baixa a carteirinha? Porque como ela é digital, ela é online, pra você não ficar dependendo de internet, toda hora que você for usar ela, você baixa, porque ela vai ficar em arquivos lá no seu... na sua pasta de downloads, de arquivos baixados da internet do seu celular. E aí toda vez que você precisar, tá ali. Você pode mandar pro WhatsApp, você pode mandar pro seu e-mail, você pode deixar salvo no seu aparelho. Então pra deixar salvo no aparelho, você clica em download, né? E aí o que que aconteceu? Só meio milhão de pessoas fizeram downloads. Então será que as pessoas não estão usando o benefício, né? O número é muito baixo, pessoal, de pessoas que realmente estão baixando, estão aproveitando aí das vantagens, tá? E o que que é, na verdade, porque muita gente falou, tá bom, Ana, mas pra mim acessar eu tenho que saber o que que é, né? Eu não sei o que que é isso. O que que significa essa carteirinha do beneficiário que você está falando? Eu vou explicar pra vocês, porque ela é uma carteirinha que foi lançada recentemente, né? Por mais que ela é pouco divulgada, ela já faz a diferença na vida de muitas pessoas. E essa carteirinha pro INSS, ela é apenas uma prova do que seu benefício está ativo, né? Então o INSS, ele gera essa comprovação através da carteirinha do beneficiário, provando que o benefício está ativo, e uma vez por mês você tem que gerar a carteirinha novamente, porque ela tem validade apenas de 30 dias, que é o período que dura a folha de pagamento de vocês. Então a folha do mês, ela dura 30 dias, né? O INSS vai lá, ele processa 30 dias pra poder processar a próxima folha. Por isso que a cada 30 dias você tem que gerar uma nova carteirinha. O documento, ele pode ser acessado na plataforma digital Meu INSS, então você acessa o Meu INSS, lá vai ter a opção Carteira do Beneficiário, clica na Carteira do Beneficiário, ele vai pedir uma foto, que é uma selfie, clica lá, sobe essa foto, e aí, gente, a carteirinha vai pedir lá pra você aceitar o termo de uso, né? Que você tá ciente que ao apresentar a carteirinha no estabelecimento comercial, onde você vai querer o desconto, ele vai acessar as informações do seu benefício, pra saber se o seu benefício tá ativo, e aí, clicou em autorizar, beleza, né? A carteirinha é gerada e você pode fazer esse download, igual eu falei aí, ou não, né? Aí fica a sua escolha. E aí, o que que acontece dentro disso, tá, gente? Essa carteirinha, então, pro INSS, ela é apenas uma prova de que o seu benefício está ativo. Porém, o INSS, o governo, fez parceria com alguns bancos para que o banco ofereça vantagens para quem é beneficiário do INSS e receba por ele. Então, assim, a concorrência é grande de bancos e a gente sabe. A ideia do governo é aumentar a concorrência entre os bancos, né? Então, você, beneficiário da Previdência Social, que gera a carteirinha e recebe por um desses bancos que eu vou explicar aqui, você pode ter uma série de descontos, tá? Descontos em farmácias, descontos... Além de farmácia, você pode ter também descontos em academia e uma série de estabelecimentos comerciais, né? E aí, esses bancos fazem umas parcerias com essas lojas para poder oferecer vantagens aos seus correntistas que são beneficiários do INSS a fim de manter esse beneficiário como cliente do banco também, né? E ele se sentir especial sabendo que ele tem alguns descontos exclusivos só para quem é beneficiário do INSS e é correntista daquele banco. E os bancos que aceitam hoje é o bancos públicos, igual a Caixa Econômica Federal, então, que recebe pela Caixa, pelo Bradesco, pelo Banco do Brasil, pelo Banco Itaú, pelo Banco Mercantil, pelo Banco PAN. Aí, vocês vão ter esses descontos e serviços para aposentados e pensionistas e beneficiários de auxílio do INSS pelo cartão virtual INSS+. Então, é isso, gente. Você pode ser BPC Loas, você pode ser aposentado, pensionista, você pode ser auxílio doença, não importa o tipo de benefício. O que importa é que você receba algum benefício que é processado pelo INSS e que te dê a oportunidade de ter essa carteirinha. Então, é só você acessar e caso você receba por um desses bancos que eu citei, você vai acessar a página do banco ou entrar em contato com eles para saber quais são as lojas, quais são as vantagens que você tem nesse clube oferecidos por ele. E aí, é só você desfrutar de cada um deles. Tem banco que dá aqui assinatura de 30 dias grátis para serviços de telemedicina, te dá uma série de coisas grátis por um período limitado, tipo de um a três meses. Então, é bem legal experimentar, conhecer, porque são coisas que podem te ajudar que você não tinha, que agora você passa a ter. Quem toma remédio contínuo, todo mês, independente do que há, tem que comprar o remédio, né? Às vezes é um remédio para pressão, é um remédio para diabetes. Então, assim, se você tem um desconto, gente, já vai ajudar. Seja 10% de desconto, né? Você paga R$100 no medicamento, você paga R$90, já economiza R$10 aí todos os meses. Em um mês, estamos falando de mais de R$120, né? De economia. Então, assim, isso só com remédio, só por você ter essa informação e começar a utilizar a seu favor. Então, quem quiser, tá aí, né? O link, eu sempre deixo aí as informações para vocês saberem e você acessar o seu meu INSS e solicitar aí a sua carteirinha, tudo bem? Agora, gente, eu vou trazer uma outra informação para vocês aqui. Eu quero falar a respeito dos benefícios do Cadastro Único. O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é uma ferramenta que identifica e caracteriza famílias de baixa renda no Brasil. Desde 2003, ele tornou-se essencial para selecionar e incluir essas famílias em programas federais como o Programa Auxílio Brasil e o Minha Casa Minha Vida, além de outros benefícios, como a Tarifa Social de Energia Elétrica, Bolsa Verde. Ele registra informações sobre a residência, repessoas, escolaridade, trabalho e renda, sendo utilizado também por governos estaduais e municipais para selecionar beneficiários de programas sociais. Assim, funciona como uma porta de entrada para acessar diversas políticas públicas. E para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família se responsabilize por prestar as informações de todos os membros da família para o entrevistador. Essa pessoa, chamada de responsável pela unidade familiar, deve ter pelo menos 16 anos e preferencialmente ser mulher. O responsável familiar é quem poderá garantir que as informações comunicadas durante a entrevista são verdadeiras, além de se comprometer a atualizar o cadastro sempre que houver mudanças na família. Aqui, o responsável familiar deve procurar o setor responsável pelo Cadastro Único e pelo Bolsa Família na cidade em que mora. Se não souber onde fica o local de cadastramento, você pode buscar essa orientação no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, e que seja mais próximo aí da sua casa. Em muitas localidades, o CRAS realiza o cadastramento das famílias. Para o responsável pela unidade familiar, é obrigatória a apresentação do CPF ou do título de eleitor. As exceções são as famílias indígenas e quilombolas. O responsável familiar da família indígena pode apresentar o CPF, título de eleitor, mas também o registro administrativo de nascimento indígena, que é o RANI, ou outros documentos, como certidão de casamento, RG, carteira de trabalho. Já o responsável da família, quilombola, pode apresentar o CPF, título de eleitor, ou outros documentos de identificação, como certidão de nascimento, certidão de casamento, RG, carteira de trabalho. Para as outras pessoas da família, é obrigatória a apresentação de qualquer um desses documentos. identificação, o que é o RG, certidão de nascimento ou casamento, CPF, carteira de trabalho, ou título de eleitor, tudo bem? Então, anotem aí, vão atrás, porque vocês podem ter uma série de benefícios, gente. São mais de 70 políticas públicas existentes hoje no Brasil. Então, é importante você conhecer cada uma delas para você poder desfrutar, né? E agora, a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, e esse momento aqui tem muito a ver com as nossas próprias atitudes e eu quero saber o que vocês pensam a respeito, já que estamos falando do nosso meio ambiente e como o meio ambiente, ele traz impactos, né? Em questão aí, ao nosso clima. E eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa reflexão hoje. Olha só, que calor! Não consigo encontrar uma sombra. Só que esse daqui é o próprio lenhador, né? Ele é quem está tirando toda a sombra, que ele está reclamando que não consegue encontrar porque está mostrando que é o próprio homem que tira a sombra, né? Quando você reclama que não tem sombra, que não tem nada, saiba que somos nós mesmo quem tiramos a sombra quando a gente derruba as árvores. E todos nós derrubamos as árvores porque todos nós utilizamos algo feito por elas, não é? Então, nós estamos apoiando esse tipo de indústria, esse tipo de ações. porque não é só quem vai lá com o machado e derruba a árvore que está fazendo isso. Nós, como consumidores, também estamos fazendo quando consumimos aquilo porque damos aí, né, o gatilho, o combustível necessário para que continue tendo desmatamento já que tem muita gente que compra aquilo, que precisa daquilo. Então, gente, todos nós temos uma certa culpa nisso, né? E eu queria saber o que vocês acham disso, o que você está fazendo para melhorar, qual é o impacto que você enxerga no meio ambiente ou você não está enxergando impacto relacionado a isso. Você concorda, não concorda? Vão trazendo aí um pouquinho. Eu quero muito saber a opinião de vocês, aposentados e pensionistas, sobre esse assunto. Enquanto vocês vão comentando aí, né, eu vou trazendo aqui para vocês as demais informações, tudo bem? Olha só, pagamentos do mês de maio, gente, é, começou os pagamentos e hoje tem pagamentos liberados, sim senhor, sim senhora. Temos pagamentos liberados a todos os beneficiários aí da Previdência Social, desde que você receba um salário mínimo e você é nisso final 2. Então, você aí, atenção, nisso final 2, você beneficiário da Previdência Social, que é nisso final 2, ganha um salário mínimo hoje, dia 27 de maio, está na conta o pagamento do mês de maio e também, caso você tenha direito, né, a segunda parcela do décimo terceiro salário também está na conta. Então, você está recebendo um salário com valor maior, né? Já você, nisso final 3, vai ser dia 28 de maio, nisso final 4, 29 de maio, nisso final 5, 31 de maio. Então, o último pagamento do mês de maio vai para o nisso final 5 de quem ganha um salário mínimo. Aí, virou o mês, dia 3 de junho, volta os pagamentos com o NIS final 6 e vai até o dia 7 de junho de acordo com o final do NIS. Já quem ganha acima de um salário mínimo, seus pagamentos desse mês de maio também irão ser liberados, fica tranquilo, só que os pagamentos de vocês é liberado na primeira semana de junho, né? Então, você vai receber sim, só que você vai receber um pouquinho mais para frente a partir do dia 3 de junho e também vai até o dia 7 de junho de acordo com o final do NIS. Então, os pagamentos estão sendo liberados, já estão na conta de muita gente. Comenta aí se caiu tudo certinho em seu pagamento, alguém teve algum problema. O NIS final 1, que ganhou um salário mínimo, começou dia 24, né? Sexta-feira aí, começou a receber aí os pagamentos. O extrato está liberado. Todo mundo que quiser consultar o extrato de pagamento, é só acessar o meu INSS, aplicativo ou site e consultar por lá. Ana, eu já consultei, eu não consigo enxergar. Então, entre em contato com o INSS através do telefone 135 e tenta entender o porquê que não aparece o seu extrato. Pois, segundo o INSS, todo mundo já está aparecendo aí o extrato de pagamento. Tudo bem? Agora que o recado foi dado, eu vou trazer aqui para vocês outras informações também que eu quero compartilhar com todos, que é a respeito de quem quer sair das dívidas. Nós aqui do Alô INSS criamos aqui para vocês, gente, eu estou disponibilizando o link de um planner que é o planner da riqueza para ajudar vocês a saírem das dívidas, tá? Mesmo ganhando pouco, mesmo estando super endividado, é uma técnica que vai ajudar vocês e vem ajudando muita gente. Então, eu estou disponibilizando aqui o link, quem quiser, está na descrição do vídeo, no primeiro comentário, é o planner da riqueza que vai ensinar você a sair das dívidas com a ajuda do Alô INSS, tudo bem? Agora, vamos falar da PEC do Quinquênio que já começa a semana e sim, vamos falar desse assunto, vamos trazer dessa notícia porque faltando apenas uma sessão de discussão para ser votada, a proposta que ressuscita a Marajás no serviço público sumiu da pauta. O Quinquênio reajustaria automaticamente em 5% a cada 5 anos salários já elevados no Judiciário, Ministério Público e mais 13 carreiras. A proposta leviana de Rodrigo Pacheco não passa, diz o senador Márcio Bittar da União do Acre. Falta apoio na oposição e no governo. Ciro Nogueira do PP concorda. Stevenson do PODE inoportuno para a realidade brasileira. Estamos de olhos bem abertos, olha só o comentário de alguns políticos sobre a PEC. Olhos bem abertos, desconfiado com o súbito desaparecimento do projeto. Eduardo Girão crê que houve um recuo estratégico. Vão querer retornar. Penduricalho bilionário, acho que subiu no telhado, diz exalcido PL, sobre a PEC inventada pelo Rodrigo Pacheco ao custo de 42 bilhões de reais. prioridade ao Rio Grande do Sul. Na Câmara o avanço é ainda mais remoto. É 50% do necessário para construir o Rio Grande do Sul, diz o deputado Pandovani do União. Classe dos Marajás, o vice-líder do governo José Nelto do PP diz que não há clima para dar andamento para juízes à classe dos Marajás. Então o debate em torno do quinquênio dos políticos versus os direitos do povo, gente, como 14º salário, destaca aí a desconexão entre as prioridades dos políticos e as necessidades reais da população. Enquanto os políticos buscam benefícios pessoais, questões importantes para o bem-estar da sociedade são negligenciadas. Isso evidencia a necessidade de maior transparência, responsabilização, reformas no sistema político para garantir uma representação mais eficaz dos interesses públicos. Em última análise, o foco deve estar nos valores de justiça, equidade, representatividade na tomada de decisões políticas. Então a gente luta para que o 14º salário INSS venha assim ser pago porque se tem 40 bilhões de reais para pagar quinquênio, aumento salarial para quem já ganha mais de 40 mil por mês, eles têm dinheiro os 40 bilhões para pagar o 14º. Por que não destinar esses 40 bilhões que eles já viram que tem para o 14º salário que é pago uma vez só? o quinquênio não, o quinquênio é permanentemente, será um direito como se fosse um direito trabalhista. Então, gente, se eles têm essa grana para pagar de forma permanente, eles têm de pagar de forma temporária uma vez só um 14º salário para os aposentados e pensionistas e a gente luta para que isso seja concluído ainda esse ano. Quem está junto pela luta do 14º, deixa aí, por isso que a gente tem que... motivos é o que não falta para a gente continuar lutando porque a possibilidade existe, tá, gente? Mas depende muito mais de vocês do que de qualquer outra situação, tudo bem? Agora eu vou trazer aqui para vocês aposentados e pensionistas a respeito da renda extra para quem precisa. Dinheiro extra de forma flexível e confiável, né? Independente da situação econômica do país, renda extra é sempre bom. Essa necessidade ela surge para complementar salários, cumprir compromissos financeiros, poupar para realizar sonho ou até mesmo para investir em um negócio próprio, né? O foco está em encontrar tempo para realizar atividades remuneradas que possam aumentar a renda familiar, seja em horários alternativos ao trabalho formal ou de acordo com as obrigações individuais. Eu listei 25 dicas aqui e atividades confiáveis para quem busca aumentar seus rendimentos, né? E eu vou trazer aqui para vocês rapidinho algumas. Primeiro, escolha algo que você gosta. Organize aí a sua agenda, planeje o seu negócio, controle as suas finanças, e dentro de 25 ideias que para você, para te ajudar a ter essa renda extra, está aqui, ó, criar uma loja virtual, teste de aplicativos e sites, criar um serviço de consultoria online, ser revendedor de produtos importados, apostar em artesanato para venda, vender roupas usadas para aumentar a renda, fazer bolos e doces para venda, escrever e vender e-books que são livros, né? Trabalhar como afiliado e ganhar uma renda extra online, fazer trabalhos como freelancer, dar aulas particulares, criar e vender cursos, passear, hospedar animais, venda na OLX, criar temperos secos, oferecer um espaço no Airbnb, que às vezes na sua casa tem um cômodo aí sobrando, dá para você alugar, né? Fazer um cadastro na Uber, investir no mundo das maquiagens, fazer planos de prato, bordados, revender tapoé, abrir um pet shop online, ganhar dinheiro no TikTok, no Kawai, no YouTube, no Instagram, no Facebook, comercializar relógios pela internet, montar cestas decorativas e traduzir texto. Então, são algumas dicas aí que podem ajudar vocês, mas existem diversas outras, tá? E agora, o charado de o que é? A mulher tem na frente a galinha atrás, a resposta é o joelho. Um beijo para você, Alzira Monteiro, de Brasília. Bom dia a todos. Deixou ela aqui, nossa querida escrita. Obrigada aí pelo carinho. Comenta aí se você acertou, se você errou essa charada. Esse foi o boletim de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar. Um beijo, uma boa semana a todos e a tarde tem live, eu espero vocês. E quem precisar de empréstimo consignado, conte com a nossa equipe. O Alô INSS possui uma equipe especialista em crédito que vai te assessorar gratuitamente. É um serviço online de graça e seguro para você não cair em golpe e não ser enganado por aí na contratação de crédito. Tudo bem? Obrigada, um beijo, se cuide e até logo.